Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de JJ Productions SPT. Eu sou o João e hoje vamos aprender a como adicionar correções de cor de uma maneira mais fácil do que foi ensinado na videoaula anterior e por sua vez, melhor conseguidas, correções de cor fantásticas que vem com o plugin Red Giant, ou seja, o Magic Bullet Works. Ok, então vamos proceder a como baixar este produto. Basta vir então aqui ao site da Red Giant, selecionar Products, Magic Bullet Works e vai-nos abrir esta página. E depois nós clicamos aqui em Try, ou seja, a versão de teste. Depois vai-nos abrir isto e nós vamos apenas preencher o nosso formulário, país, escolhemos os programas que nós queremos adicionar, ou seja, os programas em que nós queremos adicionar o plugin. E depois escolhemos se queremos Mac ou Windows. Ok, depois é só fazer Submit e vai fazer o Download. Neste caso, se vocês quiserem o Serial, ou seja, a versão completa do plugin, os Serials vão estar na página da JJ Productions SPT. Por sua vez, o link vai estar na descrição do vídeo, como é óbvio. Ok, vamos então ensinar a como instalar o plugin. É uma coisa muito fácil. Vamos então depois de sacar, abrimos, vai aparecendo este zip, clicando no zip, vai zipar a pasta. Depois disso, vai-nos abrir esta pasta. Nós temos duas opções, ou seja, temos o Uninstaller, que é para caso nós queiramos desinstalar, e o que nos interessa é que é o instalador. Clicando duas vezes, vai-nos abrir esta janela. Continuar. Então, nós fazemos continuar. Continuar. Concordo. Depois, adicionamos o Serial que está na página da JJ Productions SPT. Fazemos continuar. Escolhemos os programas que nós queremos adicionar. Plugin. Depois, é só continuar, fazer a instalação, e por assim adiante. Lembro que não devemos ter o software em questão, que nós vamos instalar, neste caso o After Effects e o Premiere. Não devemos ter aberto na altura da instalação. Depois disso, vamos abrir o nosso After Effects e importamos um vídeo. Para adicionar os efeitos do plugin, basta abrir em Efect. Vimos em Red Giant Color Suite Luxe e vai-nos abrir uma nova janela. Aqui, clicamos em Edit. Posto isto, vamos ter todos os efeitos que nos são disponibilizados de correções de cor. Temos Cinematic, Basic, Diffusion and Light, Monochromatic, Stylized and People. Depois temos mais Classic Music Videos, Classic Poplar TV, Classic Stock Emulation e Custom. Para nós escolhermos algum efeito de coleção de cor, basta clicar, ou seja, nós vemos. Se gostarmos, como um exemplo, este é uma das coleções de cor, basta fazer Finish It. E, automaticamente, o nosso efeito será colocado. O mesmo funciona para o Premiere, que se nós adicionarmos o vídeo. Ok, só expandir aqui. E basta vir, então, aqui em Effects, Video Effects, e aqui em Red Giant Color Suite, mesma coisa. Arrastamos para o nosso vídeo e vamos aqui na barra de Effects Controls, Edit e escolhemos. Para escolher os efeitos, basta deslocar o nosso rato para a nossa esquerda do monitor e selecionar, mais uma vez, o efeito. Ok. Posto isto, nós podemos alterar ainda os parâmetros, mas se quisermos assim, basta fazer Finish It. E pronto, efeito colocado. Ok, isto é muito fácil, poupa-nos muito trabalho e dá uns efeitos bastante interessantes aos nossos filhos. Esta foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Visitem a nossa página de Facebook, onde estará o Serials e todas as notícias que se vão passando acerca do nosso canal, bem como outras. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se ainda não, se esta é a primeira vez que nos estão a ver, subscrevam o nosso vídeo, façam gosto, partilhem, comentem, façam tudo o que vos apetecer e até o próximo tutorial.